Música 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 Olha tudo esse diabo aí cara, bate num qualquer desse parte nós no meio caralho Pô, mas é muito peso contigo dentro, bota. Não tem como ver essas coisas, velho. Vai, caralho. Ele deixa na subida ainda, diabo. Tá louco, cara. Vai, p***. Vamos ver mais essa pôr rede. Fala, rapaziada. Tudo beleza? Estou começando mais um vídeo, mano. Bom, galera, você já conhece o lugar aqui, né? Aqui é onde a gente tenta fazer a tirolesa e nunca dá certo, galera. Mais uma vez, hoje, a gente veio pra fazer essa tirolesa e a maré tá mais uma vez baixa, mano. Não vai ter como fazer mais uma vez, velho. Tá todo desanimado esse lugar aqui. A gente vem pra cá pra fazer a tirolesa e nunca dá certo. O que, bota? Nada, só tô olhando. E agora, mano, eu não sei o que nós vamos fazer, cara. Chegamos aqui pra fazer essa tirolesa e mais uma vez... Vem aqui, meu piá. Mas para de gritar, caralho. Tá chamando meu piá, cara? Eu tenho medo que ele cai no barranco, olha o demônio. Tá, ô, seus orelhudos. Vamos fazer o que agora, velho? Ah, vai tomar no teu... Olha o respeito aí, cara. Pô, dá-lhe o papo. Vamos aonde, bota? Não sei, vamos fazer o que vocês querem fazer. Eu tenho tempo pra falar, eu trouxe a bermuda e bico tipo... E a mulher não vai brigar hoje? A mulher hoje tá morando, dormindo na casa da mãe dela. Hoje nós vamos pra Fá. Tá, vamos pra Fá. Hoje nós vamos pra festa. Vamos pra festa aonde? Não, vamos lá pro furo. Ó, tem o Mamica Mole e tem o Balança Teta. 10 real direito 3 facadas, tá ligado? Opa, onde é que é esse lugar aí? É, fica ali logo ali, ali. Perto do cara que mora logo ali, tá ligado? Boa, tá ligado pra nós hoje. Topema, abraço pros moleque de Topema aí, que os caras tão acompanhados. É aí, rapaziada, abraço pra nós lá. É, tamo junto e misturado. Ui, que monte. Ui, véi. Sai, Demônio, sai, 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 formiga, sai. Vou contar pra tua mão aqui. Nossa senhora. Vagabundo. Ô, vem aqui. Pera, vem lá, um do Junior. Fala, pai, fala, fala. O que aí? Vocês conhecem o fumaça, aquele corvo do pica-pau? O Jubileu aí, ó. Ô, meu filho, eu te amo. Ô, fecha essa bosta aí, cara. Ô, tu saiu daqui, tá falando o quê? Saiu daqui, né? Vamos fazer o quê, Paulo? Vamos andar, vamos andar. Vai, Paulo. Aí, ó. Nossa, é desgraça, vamos ver a gente derrubar. Meu, vai levar o portão em tudo, véi. Bicho doido, véi. Meu Deus do céu. Vai de uma vez, para, suas quenca. Meu, esse meu filho é o satanás, sei lá, ó. Para, formiga, diabo. Para a porta, caralho. Vai, macaco do caralho, sai. Tchau pra vocês, seus otários. Tchau, seus otários. Vai, vai, deixa o formiga, deixa o formiga. Tá, cês vão onde? Ó, caralho, um viado, ó. Que, boto? Caralho, véi, ó, o que que deu ali, véi? Porra, cê é louco, fi? Ali, véi, o que que deu ali, mano? Nossa, véi, que merda, véi. Caralho, olha só. O que que deu, caiu? O que que deu, ele vai falar, caiu? Caralho, mano. Não, não. Meu, véi. Meu, meu Deus do céu. Que foda, véi. Nossa senhora. Olha só, véi. Vai tirado aí, vai ser um diássimo, cara. Não, tá enterrado, cara. Nossa, a máquina já cavou para tudo que é lado e não tem jeito, cara. Pô, que merda, hein, cara. Bom, galera, vocês viram aí, né, mano? O ônibus caiu no barranco, galera. A gente foi se informar com o cara ali. Ele falou que ontem à noite ele veio, veio meio rápido. Ele não viu a curva ali e ali dentro tem uma vala, mano. E como tava chovendo antes de noite, o ônibus resbalou e ele caiu lá dentro. Ah, vá. Não, ele tá parado ali descansando. Alguém de vocês aí pediu alguma opinião do gordo ali? Não, né? Então, então vou continuar falando. Galera, então, como eu falei pra vocês, ele se perdeu na curva, tava chovendo. Não aconteceu nada, mano. Não tem ninguém ferido, nada, mano. A gente seguiu a viagem, tá ligado? Agora a gente voltou num lugarzinho que vocês conhecem também, galera. Olha esse portão aqui. Vocês conhecem, né, rapaziada? É a pedreira abandonada, mano. Voltamos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma tirolesa aqui, porque aqui também é um lugar muito top pra nós fazer uma tirolesa. E, galera, hoje tá frio, mano. Chegou o inverno na minha cidade. E eu quero ver quem vai fazer a frente, mano, porque hoje tá frio, galera. Vocês podem ver que eu tô de moletom. O Boto tá de moletom, o Kikozinho também. Tudo de moletom, galera. Tá frio pra caralho, velho. Por que tu não grava melhor então, caralho? E é isso aí, rapaziada. A gente vai ver se a gente consegue pular o portão. O Boto é meio gordinho, vai ser meio foda. Mas o Boto não vai conseguir pular esse muro, cara. Olha a altura disso aqui, velho. Tu pula? Então vamos ver lá. Não é aí o muro aqui, ó. Por aqui isso aqui, dá? Olha lá o desgraçado formiga já tá lá dentro, velho. Por onde tu entrou, louco? Ah, para, né? Eu não vou pular muro, velho. Ô, Boto, o que passa aí, Boto? Vamos tentar, então. Ah, aqui passa, velho. O cara sofrendo pular muro aí, ó. Bem de boa. Bom, galera, hoje foi muito mais fácil de entrar. Não precisamos nem pular o muro, galera. No lado do muro tem uma cerca que ela tá aberta. Eu acho que é pra galera já que vem aqui, tá ligado? Em vez de pular o muro, eles cortaram a cerca. Ficou muito mais fácil de nós entrar. Trouxemos nossos equipamentos. A corda, o guidão da XJ pra fazer uma tirolesa. Eu não tenho muita noção se vai dar de nós fazer tirolesa ali. Porque da outra vez que a gente veio, a gente não conseguiu fazer. Mas hoje a gente vai dar uma analisada melhor pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Entre tirolesa, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa com a corda. Só que pra chegar lá é meio longinho, mano. Dá uns 20 minutos de caminhada, mais ou menos. É bem longinho. Pô, Diego, onde que essa porra aí não chega mais? Ah, cara, é só subir mais um pouco, velho. Já ferveu o radiador aqui. Ah, mas também, ó, tudo esse peso aí, cara. Como começa a emagrecer, velho. O calço e tênis direito aí, ó. É, o calço e tênis direito aí, bô. Tá louco, cara? No quarto, né? Pé de lanche. É, ó, com a mão de pé aí. Graças a Deus estamos chegando, cara. Só que só nós três aqui, ó. Os piafes ficaram tudo pra trás. O bô tem muito gordo, cara. Muito demora, velho. Top o bagulho, né? Cara, é muito top isso aqui, velho. Olha só, rapaziada. Olha isso, galera. Nunca vi uma água tão limpa. Pô, você trouxeram um bagulho mais top que já ganhou a vida. Massa, né? Vai dizer. Galera, olha isso aqui, velho. É muito top esse lugar aqui, velho. Meu Deus, boto. Meia hora depois que nós estamos aqui, cara. Tá chegando. Esse caralho, esse pau aí, olhando aqui a mara a frente aí, ó. Meia hora de caminhada nessa diabo aí, cara. Tá louco, cara? Tá louco, velho? Faz meia hora que nós estamos te esperando aqui, cara. Mas veste direito o tênis aí, cara. Olha só, boto. O bagulho é top, boto. Dá uma olhada no bagulho. O que achou, boto? Top zero, rapaz. Top o bagulho, né? Galera, olha só como é verde essa água, velho. É muito top, mano. Mas hoje já vai pretear as formigas e entrar aí. Amanhã já isso aí parece um café. Já vai parecer petróleo, filho. Bom, galera. Agora nós vamos tentar inventar alguma coisa pra nós fazer. Eu gostaria de fazer tirolesa, mas o Paulo aqui já falou que não vai ter como fazer tirolesa porque lá em cima é muito longe as árvores. E não vai alcançar a corda até aqui embaixo. E eu quero ver quem vai fazer a frente pra entrar no lago, velho. E o Kikozinho falou que ia ser ele hoje. E vai ser ele que vai fazer a frente. É, vai, vai, vai. Isso aqui é muito massa, mano. Olha só, cara. O que eu mais fico de cara é com a água, velho. A água é verdinha, galera. Olha só. Vamos pular, formiga? Ah, vai regar. Vamos pular, botão? Vamos. Vamos mesmo? Então eu quero ver o botão pular. Vamos lá. Galera, ali, ó. Falou que entra na água, velho, ó. Só de cuequinho. Dá gap ainda. Tu vai entrar mesmo? Nesse frio tu vai fazer a frente, cara? Eu não acredito, cara. Dá um bicão. Vamos ver então se tu tá bem machão. Bica! Em bica! Ó ali, velho. Aí sim, botão. Aí sim, ó. Perdeu pro piá, botão. Meu Deus, cara. É o seguinte, ó, Gui. Quando tu chegar em casa e formijar, tu vai ter que procurar com garfo teu pinto. Porque essa água tá um gelo do caralho. Dá uma garfiada, ela garfiada. E ela vai entrar. Eu vou entrar. Tu vai entrar, botão? Não. Se tu entrar, eu entro também. Não, sai, Zé. Vai entrar você primeiro e depois eu entro. Então tá. Bom, galera, eu não vou perder pra ele, né? Eu não vou deixar o Gui fazer a frente e eu não vou entrar na água. Eu vou ter que entrar. Mas assim, ó. O Boto também vai entrar. Tu também vai entrar. Não é assim, não. É assim sim, Boto. É lá que o Boto vai entrar. Tu falou que tu ia entrar. Deixa o meu filho entrar. Sobrou pra ti, formiga. Não vai entrar aí? Aí, ó. Tá vendo? São todos uns arregão, galera. Se não é o... Ele tá equipado e esse nariz dele ali quando começa a arranhar, tá louco. Se não é o Gui fazer a frente, ninguém ia entrar. Agora eu vou entrar, vou dar um jeito de entrar. Cara, só que tá muito frio, velho. Tirei a blusa aqui, mas tá muito frio, mano. Ô, Kiko, vai entrar ou não? Depois. Ih, outro arregão, outro arregão. Vou lá, vou trocar de roupa e vou entrar. Não vou entrar de calça, né? Porque depois daí eu tô fudido pra ir embora. Galera, olha só. Já tô trajado, mano. Que, velho? Tu é feio, né? Sem camisa. Ah, lindão. É você com essa pança dele de gás aí. Tira a mão do rabo, velho. É mais feio que uma facada no cu, cara. Meu Deus do céu. Tira, agora vai cheirar a mão. Agora que tá a mão no rabo aí. Ui, que nojo, velho. Meu Deus. Bom, galera, eu vou ir então, né? O Gui já foi, eu vou ir. Tem outra. O Kikozinho também vai ir. Tu vai ir, né? Tem últimas coisas a falar. Deixa eu ver aqui. Tá muito frio, velho. Meu Deus do céu, cara. Tá frio pra caralho, velho. Vai, parceiro. Invernão desgraçado. Ô, Boto, eu vou pular, Matu. Vai, Boto. Eu confio. Vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Hã? E aí, bicho retardado, cara. Galera, agora nós vamos formar um Nescauzinho. O leitinho e o chocolatinho. Nescau. Não, meu querido. O chocolate é amargo. Não, não. Abraçado, não. Vai, vai, vai. Vai, vai que eu vou atrás. Não, não. Vai que eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu tenho que ir junto. Eu tenho que ir na câmera. Eu tenho que ir junto. E agora pro novozinho. Nossa senhora. Aqui é minha dano, me bot. Aí, ó. Aí, porra. Meu tomado, o cu tá gelado. Tá fazendo tsunami, tá já aí agora. Esse é meu papai O que você está esperando? Eu estou com certeza Eu acho que eu estou com a moto Eu acho que ele gosta de azul E daqui vem Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Cuidado, eu acho que a Motomoto lhe gosta a azul E aqui vem Me gustan grandes, me gustan Pegou! Pegou homem! Pegou homem! Pegou por todos! Pegou homem! Pegou homem!